Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes digitais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Maicon, que foi aprovado no concurso da Câmara de Belo Horizonte e vai contar pra gente como foi a rotina dele até alcançar a aprovação. Muito bem-vindo, Maicon, e pra gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir aí uma breve apresentação sua, você pode me falar seu nome completo, a sua idade, sua área de formação, onde você mora também e o cargo e a colocação em que você foi aprovado na Câmara de BH. Meu nome é Maicon, meu nome completo é um pouco grande, né, mas é Maicon Vinícius Nascimento, Manu de Lisboa, eu tenho 27 anos, sou de Conselheiro Lafayette, no interior de Minas, e atualmente já estou morando em BH, né, porque eu já acabei de ser nomeado, já vou tomar posse semana que vem, então eu já me mudei pra BH. Eu passei na Câmara de Belo Horizonte para o cargo de coordenador do processo de esvartírio, e é isso, por enquanto. Maicon, esse foi o seu primeiro concurso, já vem de outras aprovações, reprovações, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Não, não foi meu primeiro, bom, a minha trajetória, assim, meu primeiro certame, salvo engano, foi em 2000, eu já fiz, eu na UGTI já fiz alguns antes de entrar na faculdade, mas assim, só pra conhecer mesmo, acho que eu fiz o concurso de PM lá em 2015, quando eu tinha acabado de sair do ensino médio, mas aí depois eu entrei na faculdade, não pensei mais nisso, foquei na faculdade, até passei pela iniciativa privada, tive esse contato, mas foi só em 2021, um ano já depois de formado, quase um ano depois de formado, que eu ingressei no mundo dos concursos públicos mesmo. E eu já fui aprovado em alguns, a maioria na carreira policial, eu cheguei a passar na Polícia Militar daqui de Minas, tanto pra soldado quanto pra oficial, passei na Polícia Penal também, atualmente eu tô aprovado também no concurso do TRT daqui de Minas, o cargo de policial judicial, fui aprovado em 13º lugar, mas ainda não fui nomeado, porque não nomeou ninguém do meu cargo pro infanto, mas o concurso tá vigente, acredito que vou ser nomeado em breve, nesse cargo também. Ah, com certeza. Qual é o outro que já foi, né? Que já usava esse concurso, mas não, não, foi inúmeras e aprovações, né, eu quis dizer. E, Maicon, o que foi que te despertou esse interesse pelo serviço público? Foi a busca pela estabilidade, identificação com o serviço público? Reforça pra gente aí também a sua área de formação, pro pessoal ficar por dentro. Ah, eu esqueci, verdade. Eu me formei em Direito na PUC Minas em dezembro de 2020. Antes de entrar na faculdade, quando eu entrei, na verdade, eu pensava em concurso público, porque como eu vi no interior, as pessoas mais bem-sucedidas e com mais qualidade de vida que eu conhecia eram servidores, né? Só que quando eu entrei na faculdade, isso mudou um pouco. Eu até, assim, me abri pra iniciativa privada, eu procurei fazer estágio sempre em escritório de advocacia, mesmo sendo aprovado em processo seletivo de órgãos públicos, eu sempre quis fazer estágio em escritório, porque eu sabia que, assim, eu poderia precisar advogar. E advogar a gente só aprende na prática, né? Mas durante os próprios estágios na iniciativa privada, nos escritórios que eu fiz, eu percebi que, assim, o glamour que eu imaginava não existia. E também, eu sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa com remunerações e cargos, eu perguntava pra todo mundo que eu conhecia, eu gostava de saber salários, tempo de trabalho, via jornada nos escritórios que eu trabalhava, e eu sempre fiquei comparando, de certa forma. Então, eu comecei a buscar também o portal da transparência e tudo mais, e eu percebi que não importava o que todo mundo falava na faculdade, ou alguma outra pessoa da iniciativa privada falasse. A qualidade de vida no serviço público, no final das contas, quando eu comparava, sempre era muito maior do que na iniciativa privada. E as remunerações, na grande maioria das vezes, também. Óbvio que existem remunerações na iniciativa privada que estrapolam, e muito, né, o serviço público, mas são casos, assim, muito, muito específicos e que não conduziam com a minha realidade naquele momento. Tendo, principalmente, em vista a qualidade de vida e a remuneração, aí eu mudei a chave na minha cabeça e procurei o serviço público, já no final da faculdade. E como foi a sua rotina para esse concurso da Câmara de BH? Você conseguiu se dedicar única e exclusivamente para os estudos, ou se dividir entre rotina de trabalho e estudos? Não, eu sempre trabalhei, desde o terceiro período da faculdade, eu nunca mais parei de trabalhar, né? Mas, assim, a minha rotina era a seguinte, como eu já tinha estudado para outros concursos, eu sempre procurava estudar disciplinas que iriam cair em torno nos que eu faria, né, dentro daquela linha de preparação e fazia ajustes pontuais de acordo com aquele concurso específico. Mas, especificamente quanto a um concurso da Câmara, eu já tinha uma base boa nas principais disciplinas e eu estava pensando já em começar a estudar para carreiras jurídicas. Eu tinha adquirido estratégia de carreiras jurídicas há pouco tempo também, estava pensando em estudar para promotor de justiça. Então, acabou que eu já... Quando saiu a edital da Câmara, saiu em dezembro de 2023, e a prova foi em abril desse ano, né, 2024. Eu foquei totalmente na Câmara, mas estudando de forma mais aprofundada do que talvez alguém estudaria. porque eu estudei pelos materiais tradicionais de estratégia de português, as disciplinas de legislação local, né, de regimento interno, legislação municipal, mas o constitucional e administrativo, eu já estava estudando para promotor de justiça, com os materiais de estratégia de carreira jurídica. Então, eu foquei totalmente na Câmara em relação às disciplinas, mas já avisando, talvez, se eu não passasse nesse, continuar estudando para os próximos, né. Porque agora eu já não sei se eu vou fazer. É, você já tem uma boa base, né, nesse universo. Então, quer dizer que a Câmara de BH era o seu objetivo, você está satisfeito com essa aprovação. Então, é, no momento eu posso dizer que sim, porque eu comecei a ver outras vantagens, né, agora que eu já fui nomeado. Esse cargo que eu passei na Câmara, o cargo de coordenador, é um cargo muito bom, e ele tem alguns diferenciais que eu já sabia, mas, assim, agora eu estou mais feliz com isso, né, que é a possibilidade de trabalhar alguns dias da semana em regime remoto, a carga horária são de seis horas diárias, né, 30 horas semanais. Esse cargo me permite, se eu quiser, atuar na advocacia privada, porque eu vou ser servidor do Poder Legislativo. Então, assim, são alguns nuances que a maioria dos cargos, na verdade, não permite, né. Então, atualmente, eu estou muito satisfeito com esse cargo, pretendo me dedicar a ele, e, obviamente, que eu não posso prever, né, se eu vou continuar estudando, igual eu estava pensando em estudar para promotor antes, mas eu posso dizer que agora eu estou com outros planos. Talvez, sei lá, eu estou pensando agora, por exemplo, em fazer um mestrado também, que essa carga horária me permite, e eu sei que esse mestrado vai me possibilitar uma progressão mais rápida na carreira da Câmara, de acordo com o Estatuto. Então, eu estou vendo outras possibilidades nesse momento. Estou bem satisfeito. Muito bom. E, Michael, conta aí para a gente quais foram as ferramentas que te ajudaram a alcançar essas aprovações. Estou vendo aí atrás que tem vários post-its. Você parece ser um concurseiro tradicional. Conta aí se você utilizou mais PDF, videoaulas, questões. Bom, inclusive, o meu quarto é bem parecido com esse aqui, mas esse aqui é o da minha namorada, no momento. Ela também está estudando, então... Mas o meu é exatamente assim também. Meu quarto é todo colado de post-its em cada parede. E eu sempre fiz isso em... Minimônios, eu sempre gostei de anotar, para deixar bem fácil, assim, quando eu errasse uma questão. Mas a minha fonte de estudos, assim, 95% do meu estudo, posso dizer que foi material em PDF de estratégia, dos cadernos digitais, assim. Para mim, foi o que virou a chave. Eu já tinha estudado por outros cursinhos, por outras formas, já estudei por videoaulas, já estudei por mapas mentais, mas, para mim, o que funcionou é o material em PDF. Porque eu penso que todas as vezes que eu tentei encontrar um atalho, não deu certo. E o material é completo. Até os materiais simplificados, os PDFs simplificados do estratégia, ele fornece, apesar do nome ser simplificado, ele fornece uma base, assim, como é que eu posso dizer? Uma base linear nas disciplinas. O que eu for estudar lá na frente, eu vou precisar do conteúdo anterior. E essa progressão, eu sempre me adaptei bem. Desde quando eu comecei a estudar pelo estratégia, eu sempre tive a base totalmente nos materiais PDFs. Então, eu estudava por outras ferramentas, somente matérias específicas, em alguns conteúdos específicos. Exemplo, português. Eu estudei por PDF, mas como o português é uma matéria algumas vezes muito detalhista, meio chata também, em alguns momentos eu via videoaula para fixar um conteúdo, alguma matéria, assim, por exemplo, lei específica, quando tinha esses horas da verdade, de estratégia, eu sempre preferi ver. Mas tudo isso é de forma complementar ao estudo escrito, ao estudo de leitura, né? Então, 100% o material é em PDF. E eu fazia alguns ajustes, né? Assim, eu fazia todas as questões do PDF, mas depois, uma vez por semana, eu fazia, eu utilizava o sistema de questões e filtrava de modo cumulativo as questões. Mas o grosso mesmo, o conteúdo, né, dogmático, sempre através dos PDFs. E, Maicon, como era a sua rotina? Você já apontou que sempre trabalhou e estudou. Você conseguia fazer quantas horas líquidas por dia? Quatro, cinco, seis, dez horas? Bom, eu nunca, nunca mesmo, fui de contas horas líquidas, assim, eu não via necessidade. O que eu pensava é, eu vou continuar enquanto eu estiver absorvendo o conteúdo. A partir do momento que eu ver que eu estou demorando demais para entender um simples parágrafo, sinal que eu já não estou absorvendo mais, eu já optava por encerrar e continuar no dia seguinte, né? Mas em relação ao trabalho, eu sempre conciliei. O que eu fiz que eu posso dizer que me ajudou foi, como a partir de um certo período, eu já trabalhei de diversas formas durante essa preparação. porque eu peguei a época da pandemia, aí eu não, eu estava, tanto os concursos quanto a OAB estavam suspensos, então eu me afastei do mundo jurídico um pouco, trabalhei de motorista de aplicativo, de professor de autoescola, várias coisas. Só que desde quando eu comecei a fazer o estágio de pós-graduação no Tribunal de Justiça daqui de Minas, e isso que me possibilitou ter uma rotina assim mais, como é que eu posso dizer, mais certa. Eu sempre, esses trabalhos de residência jurídica, né, eles são seis horas diárias também, que é o mesmo cargo horário que eu vou ter no cargo. E ela me permitia ter uma flexibilidade de horários. Então, eu sempre, enquanto eu pude, eu sempre conversei com meus superiores para trabalhar de manhã. Então, eu trabalhava bem cedo de manhã, sei lá, de, por exemplo, de sete a uma, de oito às duas, no máximo. Chegava em casa, almoçava, e estudava à tarde. Então, isso é, eu acho que foi, o diferencial foi ter uma rotina e uma carga horária baixa e flexível que me permitisse continuar estudando para concurso. Então, eu chegava em casa, almoçava, estudava, aí eu ia na academia à tarde, eu fazia alguma atividade física, e continuava estudando. Aí, chegava à noite, quando eu via que não estava mais rendendo, aí eu parava e continuava no outro dia. Mas, nos finais de semana também, especialmente esse, durante a preparação para a Câmara, eu posso dizer que eu estudei todos os finais de semana como se fossem dias úteis. Exceto, sim, sábado à noite, domingo à noite, que era quando eu já pararia mesmo e dava uma descansada. E, Maicon, legal você pontuar que você teve diversas profissões aí nessa trajetória de concursos públicos, né? Você trabalhou como motorista de aplicativo, professor de autoescola, e como foi o encaixe dessas atividades, nessa sua rotina, e por quê, né? Porque, às vezes, a gente acha que o estudo para concurso é uma questão, assim, mais de privilégio do que de vontade do concurseiro, né? Mas, no seu caso, foi totalmente diferente. O meu caso foi um pouco ativo porque, assim, eu formei na faculdade no final de 2020, estava no auge da pandemia. E não estava tendo OAB. Como a faculdade ficou em regime remoto, eu estudava em BH. Eu voltei, retornei para a minha cidade para estudar. Não compensava mais os custos de manutenção aqui em BH, né? Porque de moradia, alimentação, enfim. Voltei para a casa da minha mãe. Como eu não estava tendo OAB e não estava tendo nada, não estava tendo concurso, eu tinha que continuar arrumando mais algum jeito de oferecer renda, né? Porque eu sempre estava estagiando, então eu nunca fiquei parado sem receber nada. E eu não tenho, minha família não tem condições de ficar me mantendo só no estudo, né? Então, eu sempre procurei alternativas para continuar estudando. Durante, logo depois da faculdade, enquanto os concursos ficaram suspensos e tudo mais, que eu tive essas outras profissões, não foi fácil, assim, conciliar. O que me manteve foi a vontade mesmo de continuar estudando, mas não foi um estudo organizado, foi um estudo totalmente espaço, assim, não tinha constância, era totalmente desfocado, eu estudava quando dava, às vezes eu nem estudava, então ficou um período, assim, até agosto de, entre dezembro de 2020, né? Até agosto de 2021, que foi quando eu comecei o estágio de pós no Tribunal de Justiça, eu posso dizer que o meu estudo foi totalmente, assim, aleatório. Eu sabia o que eu queria, sabia que eu tinha que estudar, mas não conseguia estudar direito. Aí, foi somente quando eu comecei a fazer o estágio de pós no TJMG, foi em agosto de 2021, que aí mudou totalmente. Aí, meu estudo voltou, aí meu estudo ficou organizado, eu consegui, assim, ter uma rotina, e aí, desde então, eu, por exemplo, eu saí do TJMG, fiquei dois anos, né? Saí ano passado, em outubro de 2023, quando acabou o período de estágio, e já emendei outro no Ministério Público, o mesmo cargo, porque eu vi que aquele cargo, aquela cargo-horária me permitia pagar as minhas contas, pagar os materiais de estudo, mas ter a cargo-horária que me permitisse continuar estudando. Cheguei a passar na UAB, assim, que ela voltou, né? Que o sertão voltou, mas eu não quis advogar porque, por causa, eu queria, eu tinha esse objetivo de fazer concurso. E a advocacia, ela toma muito tempo, tanto a advocacia em algum escritório já conceituado, quanto a advocacia autônoma. Então, eu sabia que eu não queria advogar naquele momento porque eu precisava de um cargo que me desse previsibilidade e uma garantia, assim, de tempo diário para eu poder continuar estudando. E, Maicon, o que foi que te levou a escolher o nosso material? Por que que você decidiu estudar com estratégia? Você que disse que já estudou por outros cursinhos, outros materiais, por que optou pela estratégia? Eu conheci estratégia quando eu estava na faculdade ainda, quando, naquela época, sei lá, 2019, 2018, tinham alguns materiais de estratégia, uns PDFs, livros na internet. E eu lembro que em algumas provas da faculdade, eu utilizei esses materiais que surgiram, assim, o pessoal compartilhava e tudo mais. E aqui, eu vi que o material era muito bom. Só que quando eu comecei a estudar, foi nessa época que eu estava trabalhando em vários lugares, mas eu não tinha uma condição muito boa indo. Então, eu peguei outros cursinhos, eu achava uma estratégia cara, não sabia se valia a pena, eu falei, vou testar. Só que aí não deu certo e aí eu comecei outros cargos, pude investir mais no meu estudo e quando eu pude comprar de novo, comprar de novo não, quando eu pude comprar pela primeira vez assinar a turma de estratégia, aí eu vi que era diferente. Assim, o material escrito, pelo menos, era absurdamente superior e aí nunca mais parei. Eu comprei a estratégia, não sei se foi final de 2021, para fazer um concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que foi em 2022. Desde então, eu fui só renovando assinaturas e assinaturas, porque eu já contava com esse dinheiro fixo no meu orçamento, eu sabia, eu posso perder qualquer coisa, mas esse valor mensal do cursinho, eu vou manter, porque é o que está me enriquecendo no estudo, sabe? Então, foi dessa forma. E, Maicon, você já deixou aqui diversas dicas práticas, né, para os concurseiros que estão buscando aí também aprovação no concurso público dos sonhos, mas eu queria que você deixasse aqui agora para a gente concluir a nossa entrevista, uma mensagem pessoal para os concurseiros que estão buscando aí também aprovação no concurso público dos sonhos. Bom, eu acho que eu até falei isso na minha entrevista escrita, que vai para o site, mas a minha principal dica é não tentar encurtar o caminho de estudo de revisão de reta final, sei lá, estudo mapa mental simplificado, tudo que for simplificado no nome, eu não recomendo no começo. Como iniciante, a gente não tem base, então o que a gente precisa fazer é se debruçar para construir uma base. Depois que a gente tiver uma base, aí sim, você pode fazer vários métodos de revisão, de reta final, de qualquer coisa, só que o estudo tradicional, no começo, eu considero fundamental, porque toda vez que eu tive que tentar encurtar o caminho em alguma disciplina e não deu certo, eu tive que voltar lá para o começo, e é uma perda de tempo que se eu pudesse voltar atrás hoje, eu parei diferente. Então, não tentar encurtar o caminho vai ser, no começo, é estressante estudar muito tempo, matérias principalmente jurídicas, muita leitura de lei seca, de doutrina, alguma coisa assim, mas é isso que vai te permitir avançar, porque se você pular direto para o resumido, você nunca vai ter a base necessária para fazer toda a disciplina. Você tem que ter o conhecimento dogmático bem consolidado lá atrás para você depois poder avançar de certa forma, é como se fosse demorar mais para andar no começo para depois dar vários passos mais longos no futuro, entendeu? Então, eu recomendo ter paciência com a base, construir a base com calma, que à medida que a base for sendo consolidada, aí você avança de outras estratégias mais rápidas, assim, de reta final e tudo mais. É isso aí. Michael, parabéns pela sua aprovação, muito obrigada pela disponibilidade de ter vindo aqui no nosso canal, nos dar essa entrevista. Se você continuar essa trajetória de concurso público, tenho certeza que você vai ser aprovado e que você retorne aqui no nosso canal e que eu tenho o prazer de mais uma vez bater esse papo com você. Muito obrigada e parabéns novamente. Eu que agradeço pelo prazer. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados os mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante e se assim como o Michael, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do mercado, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.